Resolva em ordem a P. Temos o módulo P menos 12 mais 4, que é inferior a 14. Vamos fazer isto passo a passo. O que vamos começar por fazer é isolar o módulo. Para fazermos isso, temos de eliminar este 4, o que podemos fazer subtraindo 4 nos dois lados da equação. Assim, do lado esquerdo, os dois 4 mais 4 e menos 4 cancelam e ficamos apenas com o módulo de P, menos 12. E do lado direito, 14 menos 4 dá 10. E acrescentamos o sinal de menor. Ficamos com o módulo de P menos 12, que é inferior a 10. Vamos pensar um bocadinho. Se eu vos disser que o valor absoluto de x é menor do que 10, o que é que isso quererá dizer? Isso quer dizer que a distância de x a zero tem de ser inferior a 10. Se desenharmos a reta numérica e colocarmos o zero aqui, só podemos ir até ao 10 e mesmo isso é demasiado longe, porque a distância tem de ser inferior a 10. Aqui é 10 e a distância tem de ser menor do que 10, porque 10 está exatamente a 10 de distância e a distância correta é inferior a 10. E se continuarmos para este lado, podemos ir até menos 10. E mesmo esse número não poderá ser incluído porque o seu valor absoluto é exatamente 10 e não inferior a 10. menos 9 ou menos 9,999 já podemos incluir, porque o valor absoluto de qualquer um destes números é inferior a 10. Então, uma outra forma de escrevermos isto, de escrevermos o valor absoluto desta inequação, podemos dizer que x tem de ser maior que menos 10 e x tem de ser menor do que 10. Também podemos escrever isto de outra forma, dizendo que x tem de estar entre menos 10, que é o limite inferior, não vamos incluí-lo, x tem de ser maior do que menos 10 e menor do que 10. Esta é outra forma de escrever módulo de x menor do que 10. Basicamente, estamos a dizer que x tem de estar entre menos 10 e 10 e não pode ser igual a menos 10 ou 10, porque não temos aqui nenhum sinal de igual. Se aplicarmos a mesma lógica a esta inequação, em que o módulo de p menos 12 é menor do que 10, podemos escrever que menos 10 é menor do que p menos 12, que, por sua vez, é menor do que 10. E agora podemos resolver esta inequação composta isolando o p no meio das desigualdades. A melhor forma de fazermos isto, de isolarmos o p no meio das desigualdades, é fazermos desaparecer este menos 12. Para isso, vamos somar 12 a todas as três partes da inequação. E ficamos com menos 10 mais 12, que é igual a 2, que é menor que... Mais 12 menos 12, cancelam. Fica só p, que é inferior a 10 mais 12, que é 22. Então, p é maior do que 2 e menor do que 22. Se representarmos na reta numérica, o nosso conjunto de solução é qualquer coisa como... Aqui teremos 2, aqui teremos 22, o zero deverá estar algures aqui. p é maior que 2, não é igual a 2, e por isso não preenchemos o círculo, tendo que ficar uma circunferência por preencher, porque é maior que, não é igual. E é menor do que 22, não é menor ou igual, e por isso não preenchemos a circunferência. É o intervalo aberto entre 2 e 22. Podemos verificar isto. Vamos escolher um valor que possa funcionar bem. Por exemplo, 12 fica entre estes dois números, fica nesta zona rosa. Vamos substituir p por 12, o que dará o módulo de 12 menos 12, mais 4, que tem de ser menor do que 14. Isto é 0 mais 4, que tem de ser menor que 14. E 4 é, obviamente, inferior a 14. 12 funcionou, mas o zero não deve funcionar. Vamos experimentar com o zero. Zero menos 12, o módulo de zero menos 12, vamos fazer isto noutra cor. O módulo de zero menos 12, mais 4, não pode ser menor do que 14. Ficamos com o módulo de menos 12, mais 4, que não pode ser inferior a 14, ou seja, vamos terminar com uma contradição. 12 mais 4, não vai ser inferior a 14. De facto, ficamos com 16 menor do que 14, o que não é verdade. Portanto, o zero não funciona. Isto correu muito bem. Usámos um valor fora do conjunto solução, que não funcionou. E usámos um valor dentro do conjunto solução, que funcionou.